Hoje eu vim ensinar essa maquiagem que é um delineado bem dramático que ao mesmo tempo que a maquiagem tá neutra, tem um toque colorido Eu sou a Gabriela Marquardt, prazer! Se quer aprender a fazer essa make, vem comigo! Hello meus amores! Sejam todos bem-vindos ao meu canal E hoje eu trouxe essa maquiagem que eu fiz lá pro Instagram Aproveitei e falei, por que não trazer também pro YouTube, né? Faz tempo que eu não trago tutorial E se você gosta de tutorial e quer ver mais tutorial por aqui já aproveita e deixa o teu joinha Essa maquiagem eu fiz pensando em mulheres que são mais neutras mais básicas, mas que querem uma coisa um pouco mais poderosa e até mesmo usar um pouquinho de cor Todos os produtos e cores podem ser substituídos Mas eu quero poder inspirar vocês pra quando voltarem nos eventos ou até mesmo pro evento online ou pra aquele evento que você vai e vai de máscara poder estar com um olho bem poderoso Então vamos pro passo a passo Minha pele tá limpa Eu já lavei meu rosto no banho e agora eu vou usar um tônico pelo rosto todo pra ajudar a tirar restinho de sujeira deixar a pele limpinha e preparada pra fazer a maquiagem Vou usar esse primer da MAC que ao mesmo tempo que ele vai hidratar vai também ajudar na fixação e minimizar um pouco os meus poros Vou espalhar pelo rosto todo com as mãos Esse tipo de primer a gente não coloca apenas nos poros não, tá? A gente pode colocar pelo rosto inteiro porque ele vai ajudar a deixar a pele mais uniforme e ao mesmo tempo hidratada Agora eu vou usar esse hidratante pra área dos olhos ele é da Neutrodina, existem de outras marcas também, tá? E é importante a gente dar uma massageada nessa região das olheiras Se você tiver também aquela olheira invertida pode aplicar na tua pálpebra superior E o movimento é de vai e volta até o produto absorver Você pode também dar batidinhas que vai ajudar a ativar a circulação E é bom que ao mesmo tempo que vai ajudar nas olheiras vai ajudar a deixar essa região mais hidratada Vou usar o corretivo Born This Way da Too Faced Ele dá bastante cobertura, mas sem pesar, né? Ele primeiramente vai ser meu pré-sombra Tô colocando ele nas duas pálpebras E vou vir com esse lápis da MAC O Lingerie Que vai me ajudar a deixar a sobrancelha bem natural e preenchida onde tem que preencher Eu gosto de primeiro dar uma escovadinha e depois vir com o lápis preenchendo fio por fio Imagina que eu tô desenhando no sentido do pelo Esse cantinho que é mais retinho Tô desenhando reto Essa parte do topo que é mais inclinada Tô desenhando inclinada Sempre seguindo o formato do pelo Vou usar agora essa máscara da Benefit que ela é incolor Pra alinhar os pelos Deixar eles mais esticadinhos pra cima Dar uma preenchida também, né? Já que eu tenho poucos pelos em algumas regiões Fica ótimo Vou usar esse pó da Bendiva, marrom Ele é ótimo pra contorno E vou usar ele aqui pra fazer o meu côncavo Tô com um pincel de esfumar fininho Esse tom de marrom é um marrom que combina com várias tonalidades de pele Com vários tons de sombra Pode ser também com bronzer Pode ser com uma sombra marrom De preferência que seja mate Agora com essa palheta da Mari Saad A Twelve Shades Eu vou usar esse tom de marrom mais escuro Tem que ser abaixo do marrom que a gente passou anteriormente Se você tá gostando do vídeo Aproveita e deixa aqui o teu joinha Se inscreve no canal E lembra de ativar o sininho E agora eu vou pegar um pincel sem produto E vou esfumar aqui na transição do tom de marrom Isso vai ajudar a ficar mais delicada a sombra Esfumar sempre faz toda a diferença Agora eu vou vir com esse BT Velvet da Bruna Tavares Vou colocar um pouquinho no pincel chanfrado E vou começar a delinear rente aos meus cílios inferiores Isso vai me ajudar a ter uma base pro meu delineado Consegui fazer uma proporção que fique um pouco mais parecida de um lado com o outro Vou usar a pontinha externa da minha sobrancelha como base da direção do meu delineado Vou pegar um pincel sem nada Um pouquinho mais firme e menorzinho Vou dar uma esfumada nesse traço E vou voltar com o pincel com a sombra marrom Pra escurecer um pouco mais o cantinho externo Com a paleta da Nádia Tambasco com a Oceane Glow to Go Eu vou pegar esse tom de marrom cintilante com o dedo mesmo A sombra cintilante pigmenta bem mais com o dedo E vou aplicar no cantinho externo de encontro com aquele tom de marrom que eu tinha aplicado Agora com esse tom de champanhe levemente dourado Eu vou começar a colocar no meu canto interno até encontro desse tom de marrom E agora um pincel vai me ajudar Pode ser um cotonete também, tá? Vou usar esse tom que é o mais clarinho, o mais iluminado Pra fazer esse cantinho lacrimal Eu quero deixar bem iluminado nesse cantinho Agora peguei aquele tom de marrom e o mesmo pincel que eu esfumei o BT Velvet Vou dar uma leve preenchidinha rente aos cílios inferiores Pra dar uma corzinha e um pouco de cintilância Vou usar esse lápis azul da Candice Berenice Vou colocar na minha linha lacrimal Ele tá um pouquinho antigo, tá? Então ele tá um pouco ressecado Mas esse lápis tem uma cor linda Nessa hora você pode escolher outra cor de lápis O que for da sua preferência Vai ficar muito bonito também Com verde, rosa, enfim Use a sua imaginação Agora com a caneta delineadora da Mari Saad Que eu estou muito apaixonada Inclusive tem resenha aqui no canal Vou deixar o card aqui acima Vou fazer o meu delineado Ela é bem pretinha e tem uma ponta ótima pra gente fazer o delineado Vou começar preenchendo na raiz dos cílios superiores E aí aquele traço que a gente fez com o BT Velvet Vai servir de base pro nosso delineado Fica muito mais fácil fazer delineado assim, gente Quero fazer um delineado mais dramático nessa maquiagem Faz muito tempo que eu não faço um delineado mais puxadão Com mais presença Aí nessa hora segura a respiração Se concentra Que uma hora o delineado sai Fazer a mesma coisa nos dois olhos Muita calma nessa hora E eu tento deixar um lado o máximo parecido com o outro E vou vir agora com esse delineador Hipnose Da Intense By Manu Gavassi Pro Boticário Inclusive tem também vídeo dos produtos Da Manu Gavassi aqui no meu canal Vou deixar o card também aqui acima É muita maquiagem colorida Linda e com preço super acessível Vou preencher só no cantinho interno de encontro Com aquele esfumadinho que eu fiz nos cílios inferiores Eu acho que esse detalhe fica super moderno Bonito E fácil de fazer Agora com esse duo de sombras da Mari Saad Que eu também fiz vídeo aqui no canal Que é muito lindo Muito chique, brilha muito Vou colocar um pouquinho Bem no canto interno Só pra dar um toque na maquiagem Vou usar essa bruma iluminadora Também da Mari Saad Essa maquiagem tá com bastante produto Da Oceane, né gente? E vou começar agora a minha pele Vou usar esse iluminador Da Urban Decay Que ele serve pra rosto e corpo Eu quero fazer uma pele bem natural Bem glow Vou espalhar com um pincel Pelo rosto Passar pelo rosto praticamente inteiro Poderia espalhar com a mão também Como ele tem um fundinho marrom Vai ajudar até a deixar mais bronzeada E vou usar essa base maravilhosa Que eu tô amando Da Oceane Que eu quero fazer resenha pra vocês no canal Vou aplicar um pouquinho pelo rosto Ela é bem líquida Fluida Dá uma cobertura muito natural E bonita na pele E o melhor de tudo Paguei baratinho, gente Comprei na Black Friday E vou vir com uma esponjinha Da Mari Saad Úmida Dando batidinhas pelo rosto Pra espalhar essa base Se vocês querem saber dessa base Coloca aqui nos comentários Que eu trago pra vocês Uma resenha completinha Mas eu particularmente Tô bem apaixonada Viu? Você que gosta de pele natural Vai gostar dela Vou voltar com o corretivo Da Too Faced Vou iluminar alguns pontos Porque a base já deu uma cobertura Na minha olheira, né? Só vou dar uma iluminada E vou espalhar Dando batidinhas com o dedo Eu gosto desse corretivo Que ele dá a cobertura E não pesa muito E eu vou aproveitar E também iluminar um pouquinho Alguns pontos do meu rosto, né? Como por exemplo Nariz, testa Eu vou iluminando E esfumando Vou iluminar também Na altura das mandíbulas Pra dar aquela projetada Vou aproveitar e colocar também Um pouquinho No arco do cupido E no queixo Já venho com a esponjinha Espalhando Vou colar esses cílios Maravilhoso Poderoso Que é lá da China Do site Shen Shen Sei lá como é que fala Se vocês quiserem saber Um pouquinho desses cílios Me avisem aqui nos comentários Já antecipo que foi BBB Bom, bonito e barato E vou usar esse pó da Bendiva Gente, eu tenho gostado muito Desse pó, viu? Ele lembra bastante Mineralize Quero até fazer um vídeo comparando Primeiro vou começar Com um pincel menorzinho E como essa pele é mais natural Eu não quero lotar de pó, tá? Por isso que eu escolhi também Esse pó mais fino Vou colocar um pouco Concentrado na região Das olheiras Pra segurar o corretivo No lugar E vou aproveitar E também colocar um pouquinho No centro da testa E no nariz Que são as regiões Que tendem a ficar Mais oleosas Que tendem a ter um brilho Mais rápido Vou usar o blush Da Mari Saad Na cor First Love Vou aproveitar E fazer a técnica Sunstripping Que aí eu não preciso Fazer contorno Se ainda não sabe Fazer a técnica Sunstripping Vou deixar o card aqui acima Ensinando a fazer Essa técnica Que é super fácil E fica bonito E rápido de fazer E já vou vir Com o iluminador Também De Dona Mari Saad Que também Tem resenha Aqui no canal Esse iluminador É lindo Super usável Combina com várias Sonalidades de pele Tem um brilho bonito E sem ficar exagerado Vou iluminar Os pontos altos Do meu rosto E vou vir com o batom Mate líquido Da Nina Secrets Já resenhei ele Aqui também no canal Ele fica super bonito Tem uma textura Super boa Tô gostando Bastante dele Sem contar a cor Que é maravilhosa Né? Vou aplicar Pelos meus lábios Com toda a paciência Do mundo Pra ficar bem Aplicadinho Vou pegar Essa máscara Da MAC Que é a In Extreme Dimension Ela vai servir Pra juntar Meus cílios postiços Com meus cílios natural E também Vou aproveitar E passar Nos meus cílios Inferiores A minha dica é Nos cílios inferiores Usa o aplicador Mais em pézinho Ou mais inclinado Que facilita Na aplicação E vou finalizar A minha make Colocando um pouquinho Mais da bruma Iluminadora Da Amara Saad E colocando Esse brinco Maravilhoso Que eu comprei Na China E fazia tempo Que não usava E esse foi O resultado Da maquiagem Se gostou Não esquece De deixar aqui O teu joinha Conta pra mim O que você achou Se você quer mais tutoriais Não esquece De se inscrever Pelo canal Se é novo por aqui Um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto